Vamos conversar com a Patrícia Piazza, que está acompanhando o trânsito na porta das escolas e vai mostrar pra gente como é que tá. Pathy, existem várias situações que agravam o problema, né? Pistas que são estreitas, aí a turma estaciona errado, as escolas não tem aquele recuo de drive, enfim, fica tudo difícil, né? Exatamente, mas não vou citar o pessoal, a gente tá aqui na T30 com a T53, no setor Bueno, no paralelo aqui à T9 e o trânsito por aqui já começa a ficar mais complicado, viu? O Bradó que vai mostrar pra gente a chegada, né, dos alunos neste momento aqui na escola. Essa escola que está aqui na esquina tem o drive, viu, Manuela? Tem o portão de acesso aqui para os pais, mas pouquíssimos, pelo que a gente tem percebido durante esse momento que a gente tá aqui, utiliza do drive. Eles preferem parar na rua, alguns até em fila dupla, em cima da faixa zebrada, daqui não permitiu, na esquina, mas não entram dentro da escola ali do drive para deixar os alunos, né? Isso porque acredito que eles pensam ser mais fácil para depois sair daqui, né, para pegar o trânsito. Então são vários os flagrantes, quem passa pela região sabe que a todo momento tem flagrante de irresponsabilidade. Agora mesmo, a gente já escutou alguns xingamentos aqui, esse horário da manhã, porque o trânsito é caótico, o pessoal fica nervoso, não tem paciência, né, para aguardar, muita gente se irrita também com a irresponsabilidade de outros. Então logo cedinho, a gente já presenciou aqui uma discussão. Olha só, nesse momento o cruzamento aqui começa a ficar bem mais tumultuado, porque tem os semáforos aqui também, né, que acabam travando um pouquinho o trânsito. São necessários, sim, mas filas se formam aqui, olha, alguns passam mais apressadinhos, mais nervosos aqui pela região, porque é muito trânsito, dia de chuva, situação piora, piora, é buzina o tempo todo, porque a chegada dos alunos desse horário e a gorinha vai complicar ainda mais a entrada normalmente às sete horas da manhã, faltando poucos minutos ali, esse trânsito ainda fica pior, porque muita gente também deixa para sair em cima da hora, dia de chuva, o trânsito fica mais lento e tem essa situação, mano, né, da falta de estrutura da região. A gente vê a construção de um prédio, inclusive, em frente a essa escola. A gente já imagina que vai aumentar essa população aqui da região, vai se precisar de mais vagas para estacionamento. E a questão é, será que esses prédios estão preparados para receber para esse impacto que vai ter no trânsito aqui da região também, né? Será que é cobrado também dessas construções os estacionamentos necessários para visitantes, por exemplo? Porque quem vem aqui para a região do Setor Bueno tem que rodar bastante para encontrar uma vaga de estacionamento, mano. Então, são vários pontos complicados. Mais tarde, caminhões começam a chegar aqui nessa construção, acaba afunilando ainda mais esse trânsito, né, carga e descarga aqueles caminhões de cimento que ficam parados ali o tempo todo, fazem manobras também atrapalhando o trânsito, descarregando blocos, tudo isso acaba complicando ainda mais, já que tem o impacto das escolas, o impacto das construções. A partir das 8 horas da manhã já começa aqui um trabalho mais intenso nessas construções. Ó, a gente já vê aqui, né, o trânsito travou novamente na T53, já tem gente que fica em cima da faixa de pedestres, que não consegue entrar aqui, tem que ir em Bicano para conseguir passar por aqui, Manu. Então, muita atenção, muita paciência para quem passa por essa região e a gente fica se perguntando, né, o que pode ser feito para melhorar essa situação. A gente também não vê nenhuma fiscalização de trânsito aqui neste momento no setor Bueno, aqui na T30 com a T53. Olha só, a gente vê agora, olha só, chegando um carro aqui para acessar o drive. A gente não tinha mostrado ainda como que funciona o drive, o pessoal entra aqui e deixa o aluno lá dentro. Mas, até agora, pouquíssimos pais fizeram isso, viu, Manu? A maioria sobe em cima da calçada aqui para deixar o aluno, ou para em fila dura, ou na esquina, né, atrapalhando o fluxo. Tudo isso porque pensa ser mais fácil ali, né, para poder deixar esse aluno na escola. Muitos não querem também que os filhos se molem, né, então tentam a forma mais fácil para poder deixar essas crianças. Então, fica a nossa pergunta, né, o que pode ser feito para melhorar o trânsito nessa região que é caótico há tantos anos e só piora? Manu, você disse, são cerca de pelo menos seis escolas num curto espaço, né, e mais construções sendo feitas, principalmente residenciais aqui, o que vai aumentar ainda mais esse fluxo de veículos na região, Manu? Pátia, uma coisa é fato, o que não pode ser feito é, não pode liberar a construção de tantos prédios, de tantas escolas, em locais que você não tem estrutura. Em locais que você não vai conseguir, por exemplo, construir estacionamentos, ter vagas de estacionamento. Ah, mas a gente libera a escola, mas a escola tem que ter estacionamento. Até onde eu sei dessas escolas, todas aí que você está mostrando, pode ter drive, mas pelo menos ali dessa rua aí que está subindo, que você está mostrando, nenhuma dessas tem vaga de estacionamento suficiente para os pais pararem e estacionarem, deixarem os filhos, e o drive não é suficiente. Então, o que a prefeitura tem que calcular quando vai liberar uma obra como essa? A expansão de uma escola, por exemplo, que a gente sabe que elas vão aumentando, né? O que tem que calcular? Vaga na rua, vaga na rua de estacionamento. Tem vaga? Suporta isso? Não suporta, então não pode, não autoriza. Interessa a intenção que tenha? Não, não pode. Por exemplo, autorizar prédios do tamanho desse que a gente está vendo aí na esquina, que eu sei que na rua de trás tem outro sendo construído. Aqui, mais um pouquinho para frente da Patrícia, tem um sendo entregue praticamente, né? E aí, como que essas pessoas que vão a esse prédio estacionam? Não conseguem estacionar. Não, mas a gente faz vagas para visitantes. Cinco vagas na porta é suficiente para um prédio desse tamanho? Para um prédio, sei lá, quantas milhares de famílias que muitas vezes tem, ou centenas, pelo menos? Então, isso tem que ser muito bem estudado. Porque depois, ficar fazendo proibir de estacionar, proibir de estacionar, proibir de estacionar para o trânsito fluir, como é que os pais vão conseguir deixar os filhos na escola, gente? É fato. Isso é impossível. Você consegue entrar no drive, mas o drive, você consegue um recuo, que dentro dele cabem o quê? Oito carros no máximo. E o restante? Tem que parar em fila dupla para entrar no drive. Não tem jeito. Tem que encostar o carro para conseguir entrar no drive. Forma uma fila paralela. Então, esse estudo, esse planejamento, ele é muito necessário. Claro, muitos pais são imprudentes, são, para em cima da calçada, para na faixa zebrada, para na esquina, para embaixo da placa de proibir de estacionar. Mas faz um raio-x em volta dessas escolas para saber quantas vagas são. Quantos alunos estudam numa escola dessa, por exemplo? Mulheres de alunos. Quantas vagas são liberadas na rua para os pais desses alunos? Se você somar, a gente pode contar um dia. A gente pode fazer uma reportagem com muito tempo para contar. Não tem 20 vagas. E aí? Aí os prédios, olha ali na esquina. Olha a quantidade de caçamba lá do prédio na esquina. Olha lá. Duas caçambas, lá na frente um monte de cone, porque o caminhão que vai vir descarregar a coisa tem que acessar. Ali do lado de cá, outra caçamba, três caçambas. Onde é que os carros, onde é que os pais estacionam? Não estacionam, não conseguem. Ah, mas não pode, pai que se vira. Mesmo? Então, vamos fechar as escolas. Beleza? Vamos fazer uma área na cidade, vamos fazer uma cidade planejada, uma área só para a escola. Porque, então, a prefeitura, na hora de liberar a construção de uma escola, tem que falar assim, não, você vai construir a escola, mas você vai fazer um andar só de estacionamento. Aí, beleza. Assim como para o prédio residencial. Não, mas os moradores todos têm vaga. E os visitantes? Porque desse prédio tem um monte de prestador de serviço, tem um monte de visitante. Onde que eles vão parar? Aí, o que o prédio faz? Quatro vaguinhas na porta, para não tirar a estética da fachada do prédio. Quatro vaguinhas. Quatro vaguinhas resolve com um prédio que tem, sei lá, 200 apartamentos? Claro que não resolve, gente. Pelo amor de Deus. Paty, eu vou te pedir uma gentileza, porque você está mostrando uma pontinha do iceberg. Entra num carro com o motorista e o cinegrafista, e é claro que a gente pode perder o time, porque a gente vai circular, e trânsito é assim. Às vezes, um dia você acha ele maravilhoso, que se você pega numa janelinha de cinco minutos, você flui. Mas você passou dessa janela de cinco minutos, você trava. É isso. Então, vamos correr o risco, tá? Porque é assim. Entra no carro, circula mais um pouquinho, Paty, porque tem muito mais escola e trava muito mais. A gente sabe disso. E também depende, né? Às vezes, as escolas fazem entradas em horários diferentes, de 10, 15 minutos de diferença, para poder tentar desafogar esse trânsito, né? Mas é um risco que a gente vai correr. Porque não adianta, gente. É um caos. Para o pai entrar aqui, ó, se tem mais um monte aqui dentro pegando a criança, porque a criança é pequena, ela vai pôr a mochila no carro, ela vai entrar no carro, muitas vezes o pai vai lá, vai travar a cadeirinha da criança. Enquanto o pai faz isso, o outro está lá, apontando na fila dupla, entendeu? Apontando na fila dupla, não tem jeito. Olha lá, estaciona e para na faixa de braço. Não estou justificando o pai, não. Ele está errado. Quem está fazendo isso está errado. Mas onde é que ele vai parar, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, existe uma falta de respeito dos motoristas? Existe. Mas existe uma falta de planejamento também do município. A Paty foi lá tentar falar. Claro, o motorista vai embora, não vai ficar. Entendeu? Existe uma falta de planejamento. Ah, a gente vai autorizar a construção da escola. Maravilha. Mas, para isso, tem que ter o estacionamento. A Paty vai lá girar. Paty, vou liberar você aqui. Isso é um fato. Você que está nos acompanhando agora. Porta da escola do seu filho. Mesmo que não seja nesse miolo, porque a gente está mostrando um pedacinho só. Tá, gente? E é um pedacinho que tem muitas escolas. Mas tem muitas outras também que é o mesmo problema. E não é uma culpa do pai, uma culpa da escola. É uma culpa do todo, tá? Porque a escola tem que pensar no drive, tem que pensar na vaga de estacionamento. Mas a prefeitura tem que obrigar. Na hora que libera, tem que ter essa obrigação. Eu quero que você me comprove quantas vagas. Não, eu vou oferecer 20 vagas. Não resolve. Tem milhares de alunos. 20 vagas não resolve. Ah, mas é rotativo. Não resolve, gente. Saem centenas ao mesmo tempo. Centenas, entendeu? As escolas, às vezes, colocam o horário de entrada e de saída diferente, 10, 15 minutos, que já melhora. Mas não é suficiente. Olha isso aí, ó. Vem pra mim, por gentileza, que eu vou liberar os meninos pra eles poderem ir. Vem pra cá. Se você também enfrenta essa dificuldade na porta da escola do seu filho, enfim, até mesmo no seu trabalho também, pra chegar, se é um lugar caótico, manda pra gente. 982-22-0016. Eu queria te pedir, por gentileza, pra você mandar ou foto ou vídeo e mandar o endereço. Não precisa mandar o nome de escola, não, tá? A gente não tá aqui pra fazer isso, não. Manda o interesse. Porque esse é um problema de um todo de grandes cidades. Só que isso tem que ser resolvido, gente. Não dá. É igual prédio comercial. Ah, eu vou construir um prédio de 20 andares, 30 andares, eu vou fazer 100 vagas. Não resolve. Tem que ter muita vaga. Além dos donos da sala, tem que ter vaga pros visitantes também. É falta de planejamento, né? 6h51 da manhã.